Vamos para o bloco de notícias rápidas. Vou passar sobre vários assuntos rapidamente. Aconteceu uma coisa essa semana relacionada ao SindyPD, né? O Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo. E como geralmente eu trago o conteúdo deles aqui de uma maneira positiva, mostrando quando eles fazem uma coisa legal pela classe e tal, eu achei que eu tinha que falar sobre isso, porque não foi uma coisa positiva que aconteceu. Então, como vocês sabem, eu estou sempre divulgando o trabalho do grupo MLC, né? Que é o Movimento Luta de Classes. Ele é um movimento de base da UP ligado à luta sindical. E muita gente do MLC se organiza na área da tecnologia, que é uma coisa meio rara, né? Que é uma coisa que a gente está falando aqui, que é importante vocês entrarem no sindicato, se vocês se interessarem por essa questão, para vocês poderem representar os interesses dos trabalhadores. E o pessoal do MLC estava pensando em que fazer uma chapa, né? Para disputar a eleição do Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo, o SindyPD. E, infelizmente, eles caíram no Zirigdum, uma cachorrada que foi feita pela gestão atual. É que, assim, basicamente as regras da eleição dizem que eles precisam anunciar a eleição em algum lugar de alta circulação, né? Algum veículo de alta circulação. O que eles fizeram foi uma notinha pequenininha, assim, uma notinha de matar com pedrinha bem pequenininha no jornal, acho que foi na Folha. Depois alguém até do MLC que chega aí pode me mandar, porque alguém tinha me mandado uma foto, eu não achei aqui no Zap. Mas, enfim, fizeram um anunciozinho minúsculo e disseram assim, até dia 19 vocês têm que ter uma chapa cadastrada e tal. E daí, no início dessa semana, alguém, né, ficou sabendo e disse, tá, ah, beleza, a gente tem que cadastrar essa chapa até quarta-feira, e precisava ter, eu acho, 64 pessoas sindicadas, filiadas no sindicato há mais de um ano. Depois isso foi reduzido para 32. Aliás, eu gostei, né, é um sindicato de computação porque ele é 2 na 7, depois 2 na 8. Até onde eu sei, eles não conseguiram, eu não sei se vai continuar assim, mas eu peguei essa postagem aqui, que eu vou colar no chat, em que eles estão falando da situação. Enfim, foi uma trairagem, foi sacanagem, foi basicamente uma situação para que esse pessoal que provavelmente veio lá com aquelas camisetas vermelhas, veio falando essas coisas de comunismo e tal, ah, quer saber, não vamos deixar eles entrar na eleição, porque vai que eles ganham muito voto, vai que eles enchem o saco. Então, parece que foi isso, assim, foi então, sim, de PD melhore. Isso aqui foi muito ruim. Estou aqui batendo o meu pé que se vocês não melhorarem, não tem mais como fazer a grande divulgação aqui desse maior canal de tecnologia e política do Brasil, das coisas que vocês fazem, porque isso foi bem decepcionante. E, enfim, o sindicato tem que ser dos trabalhadores e, como eu já disse várias vezes, o papel do sindicato não é o de fazer a revolução, mas também não deveria ser só da gente ficar assim, ah, ok, a luta do sindicato é para o melhor salário. Na realidade, é um lugar onde os trabalhadores vão aprender a se organizar, é um lugar onde os trabalhadores vão aprender a organizar uma democracia interna, a gente vai ver os problemas ali de gerenciar o que vai vir a ser uma futura sociedade socialista e tal, e isso não é o papel do sindicato, um coronelismo em que uma chapa ali se encastela e impede que o processo democrático aconteça com as outras. Eu acho que eu não preciso explicar isso para vocês, é bem óbvio que foi uma baita sacanagem, mas, enfim, eles fizeram esse anunciozinho michuruca de matar com pedrinha lá na coisa para nenhuma chapa conseguir se inscrever e o pessoal do MLC acabou caindo nesse zirigdum aqui. Isso é um clássicos em qualquer sindicato, isso é clássicos de todos os sindicatos, exatamente, mas, enfim, melhor esse sindicato. Isso aqui foi terrível e todo apoio ao pessoal do MLC, e se não der certo esse ano, ano que vem eles estão lá. Existe luta de classe, inclusive, nos sindicatos, é isso, e bem importante quando a gente diz que a gente tem que tomar os sindicatos, isso é extremamente importante, né, é disso que a gente está falando. Mas, enfim, fica a divulgação e a solidariedade com os camaradas aí. Entrou o fantasma do comunismo aqui, peraí. Ah, foi o Caju. Caju! Estão vendo ele, pessoal? Quem abriu foi o fantasma do comunismo, não foi o Caju. Deixa eu ler dois comentários. Isso foi uma referência, Hermes, Renato, desculpa, pessoal. Ainda nós vamos fazer três hoje, precisa de um sindicato para os criativos também, e outra coisa que eu queria ler é, ó, a informação estava lá dentro de um armário na galáxia vizinha, culpa sua não ter visto, exato. Referência a uma grande série de livros, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, onde o aviso de que a Terra ia ser destruída para construir uma hipervia espacial estava num quadro, né, de avisos na galáxia do lado, os humanos que não viram. Não, não foi a mão invisível do mercado, foi o fantasma do comunismo. Mão invisível do mercado versus o fantasma do comunismo. Qual desses pokémons é mais forte? No meta, hoje, a mão invisível do mercado é mais forte. Mas, quem sabe, nas próximas atualizações, né? Voltando. Quem já acompanha a live aqui há bastante tempo sabe que a gente, acho que teve dois vídeos para falar sobre essa saga, que foi, em resumo, se queria construir uma usina de dessalinização de água em Fortaleza, num lugar que se chama Praia do Futuro. E a ideia toda, a gente tem até uma discussão bem boa, uma pessoa deixou um comentário bem bom no vídeo que a gente fez sobre isso, que eu acho que se vocês procurarem... É alguma coisa com os cabos submarinos. Mas por que iam querer fazer isso, né? De dessalinizar a água ali, até se perguntando se a gente precisaria mesmo, mas a ideia toda é que, enfim, eles queriam fazer esse projeto para garantir a água da cidade. Mas, ao mesmo tempo, o projeto ia ser construído perto dos cabos submarinos que ligam todo o tráfego de internet do Brasil com a Europa, eu acho. Então, basicamente, se desse algum problema, e tinha especialistas dizendo que é fácil dar algum tipo de problema com essa usina de dessalinização, poderíamos ficar sem internet. não total, mas, assim, uns 70% no Brasil tinha números lá. Então, mas, enfim, chegamos ao fim dessa saga, porque a gente trouxe várias vezes a idas e voltas, as pessoas dizendo que sim, que não, que tem que construir lá, que tem que construir aqui, e agora, ó, o governo do Ceará decide realocar a construção da usina de dessalinização para ficar mais longe dos cabos submarinos que respondem por 99% dos tráfego. Estava ali, eu sabia que era bastante, mas eu não sabia que era tanto. Então, assim, se cair, a gente provavelmente vai ficar com o quê? Só tráfego de satélite, é isso? 99% do tráfego de internet do Brasil. A instalação continuará localizada na Praia do Futuro, mas ficará a mais de um quilômetro do ponto previsto inicialmente. O projeto causou enorme preocupação quando foi anunciado no ano passado devido ao grande risco para a infraestrutura, crítica de telecomunicações e internet de todo o país. A região abriga um importante hub digital com 17 sistemas de cabos submarinos e data centers. Então, foi a informação do Conferência Digital, e eu tirei, né, o resumo da newsletter do Felipe D's Champs. Imagina fazer uma solda num backbone desses. É, caralho. Achava que a saga era o guia do Mochilão das Galáxias. Não, ainda não. A saga era a construção da usina de dessalinização. Então, enfim, aqui eu estou satisfeito com essa solução. Se no futuro a gente tiver mais envolvimentos, a gente pode trazer e tal. Mas, a princípio, que bom, nós vamos ter a usina de dessalinização, que, a princípio, se alguém é mais especialista dessa área, pode me dizer depois se vai ter algum impacto, se é legal aquela obra ali e tal. Que nem eu disse em um dos vídeos, tem uma pessoa que botou um comentário bem bom falando sobre aspectos mais técnicos da usina. Mas agora vamos ficar com a internet. Uhul! Beleza. Essa outra notícia pequena que me chamou a atenção, e eu vou explicar para vocês por que chamou a atenção. Meta libera acesso à API do Threads, permitindo que desenvolvedores criem aplicações próprias baseadas na rede social. Será possível publicar conteúdo, gerenciar interações, realizar buscas e acessar métricas como visualizações, curtidas e citações. Um exemplo de caso de uso está disponível no repositório FBSamples, que deve ser de Facebook, né? Threads API, do GitHub. O que eu achei interessante disso, eles deviam ter feito isso ano passado, né? Quando lançaram o Threads. Foi ano passado? Foi, né? Eles tentaram fazer... Fica claríssimo, a gente já falou algumas vezes, que eles lançaram o Threads ali oportunisticamente, ao mesmo tempo que o Elon Musk estava ferrando com o Twitter, né? Descanse em paz o Twitter, agora é só o X. Então, o Elon Musk estava ferrando com o site ali, e uma das piores coisas que o Elon Musk fez, que inclusive estragou vários projetinhos que eu tinha úteis lá, é que os bots precisam pagar um X mensal, que é o Twitter Blue, para funcionar, e tem um limite de coisas que os bots podem ler das APIs do Twitter, né? E, enfim, tem um bom motivo para limitar também, é que muitos projetos usam o Twitter para fazer raspagem, né? Ou scraping, como é em inglês, para treinar AI, para fazer todo esse tipo de coisa, e daí, claro, ele queria também impedir que fizessem isso mais diretamente, que tivessem que pagar para ele. Mas é interessante que o Facebook fez isso só agora, teria sido muito útil eles terem isso antes para competir com o Twitter, mas também é interessante que não tem porra nenhuma disso no Instagram. Então, fica aqui com a minha grande influência, como eu já disse, né? Pela segunda vez, digo, a grande influência do canal Teclas aqui na internet mundial, eu digo, Mark Zuckerberg, cadê a API para manipular todas as coisas no Instagram? Por exemplo, é muito, muito difícil fazer um bot que reproduza as postagens de um feed de Instagram, por exemplo, que é uma coisa que seria extremamente útil para fazer a divulgação dos canais da Soberana, uma coisa que eu queria lá. Daí a gente tem que fazer um monte de gambiarra e tal, que inclusive eu não consegui fazer ainda, porque é muito difícil. Ou seja, essa turma que falou do Twitter é muito bem financiada. Então, a gente falou algumas vezes aqui na live, isso é muito interessante, porque quando a gente diz que os liberals estão errados em tudo, o Twitter foi mais uma prova disso, porque o Elon Musk disse, resolverei o problema dos bots no Twitter, e é uma questão de incentivo de mercado. Como é muito fácil criar spam no Twitter e aplicar golpezinhos no Twitter, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as pessoas gastarem dinheiro para que elas possam fazer spam no Twitter e colocar bot no Twitter. Logo, o que aconteceu? Agora só existem golpes que visam ganhar dinheiro no Twitter. Então, se vocês forem lá, está com mais golpe do que antes, está com mais bot do que antes. Por quê? Porque são bots que se financiam e ganham dinheiro fazendo isso. E, na realidade, o que ele fez foi matar projetos que não têm viabilidade econômica. Se o teu projeto era só uma coisa divertida, que tu fazia no tempo livre para usar a API do Twitter para criar alguma coisa, isso aí morreu realmente. Ou tu vai ficar todo mês pagando só para fazer uma coisa divertida. Se a pessoa tem centenas de projetos, tu vai pagar tudo isso? Provavelmente não, né? Mas os bots, nem que ele seja de dólar em dólar, eles estão ganhando uma graninha. Então, isso foi uma prova também de como é muito fácil tu estragar as coisas tendo mentalidade de bilionário, né? Mentalidade de dono. Threads é um lixo também. Eu concordo. Eu concordo que o Threads é um lixo. Eu achei até que podia valer a pena usar lá, mas eu não me acertei. O Teclas tem perfil no Threads e o Teclas tem perfil no Blue Sky também. Mas a gente não usa muito. Sinceramente, estou tentando pensar ainda qual seria o melhor lugar para a gente colocar as informações. O Teclas tem usado o LinkedIn, não porque é uma rede boa, é péssimo, inclusive nós vamos falar do LinkedIn hoje. Mas é porque a gente quer injetar comunismo na rede social do emprego, né? E acho que é extremamente importante. Então, essa era a notícia aqui. E aí, mano, diz o form. O Threads certamente mocou o post para fingir que tinha usuário usando... Olha, eu não sei se eles precisaram fingir porque eles só disseram assim... Eles deram uma cópia do banco de dados do Instagram para o banco de dados do Threads, literalmente, e eles disseram Ah, nossa rede social em dois dias teve 20 milhões de usuários. Tipo, está grande merda, sabe? Mas como é que vai manter isso? E a princípio parece que não manteve. Se vocês têm algum estudo aí sobre o uso do Threads, no Brasil seria melhor, né? Mas pelo menos nos Estados Unidos. E daí toda vez que o Instagram me recomenda um post do Threads para ver o que está rolando, é só uns posts muito ruins. Tipo, pelo menos o que viraliza lá. Claro que daí, né? Se eu pegar o que viraliza no Twitter... Ah, meu amigo. Também não é nada bom. Mas não parece que tem muito conteúdo bom no Threads. Não me dá vontade de usar essa rede. Faz uma página na Guppi. A Guppi deixa fazer página? A Guppi deixa fazer página. A gente tinha que fazer uma página na Guppi e só postar o vídeo que a gente postou essa semana sobre os problemas da Guppi, né? Acho que o Teclas é mais Reddit. Ah, daí vamos criar um leme logo. Enfim, pessoal. Enfim. Essa coisa de rede social aí não está com nada. Vamos voltar aqui para a minha live dentro da plataforma YouTube. Ok? Deixa um like. Se inscrevam.